Então viva a vida, num clima de festa Vem dançar comigo, curtirá o que interessa Viva a vida, possível a fiesta Com as mãos na cintura, que haces que eu vou entrevistar É só se jogar, se entregar, deixar que o sol vai te levar, vai te levar Sente o ritmo, é só se jogar, se entregar, deixar que o sol vai te levar, vai te levar Sente o ritmo Deixa eu ver como é a base, me complace, me coquetea Pega a casa, sem disfrazes, chegou a outra estrela, vem a dar-me jovem Se derrubou, se derrubou, me derrubou, me derrubou, me derrubou Eu não sei o que passou, me derrubou e ela se encendiu Se derrubou, se derrubou, me derrubou, que tu te pegue Tu repita, pega, 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 pega E mostra cima, ê, 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 tudo pode acontecer Aproveite a vida porque ela só se vive uma vez Ê, 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 tudo pode acontecer Aproveite a vida porque ela só se vive uma vez Viva a vida, siga na fiesta Então viva a vida, num clima de festa Além dançar comigo, curtir é o que interessa Um passo alante, um passo atrás, cinturita se escomovar Vamos lá, problema, siente o ritmo Só se jogar, se entregar, deixa que o som vai te levar, vai te levar Sente o ritmo Me derrubou, me derrubou, me derrubou, me derrubou, que tu te pegue Se libera e ela se entrega, ela se entrega, uma guerra E assim como é, vamos, muévasse Aprovecha a vida, que é que a vida uma sola é Vamos, muévasse Buena, livre energia, que é que a vida uma sola é Então, viva a vida, num clima de festa Vem dançar comigo, curtir o que interessa Viva a vida, num clima de festa Nas mãos, na cintura, que é que a maestra Só se jogar, se entregar, deixar que o som vai te levar Vai te levar, sente o ritmo Passo a mão, passo atrás, cintura que se sobra Amanhã, oi demais, sente o ritmo Viva a vida, vem dançar comigo, curtir o ritmo Viva a vida, num clima de festa Número, predicador Número e tú Que merece E chártelo Oh, oh Viva, viva R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R